Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tem amor no sol, banho de chuva e vento na cara Mas amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais A maré deixa ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema A maré deixa ir Te desejo bem só E que tenha o amor à memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pedi pra Deus abençoar sua vida Pedi pra Deus abençoar sua vida Vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tem amor no sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais E muito mais E muito mais A maré deixa ir Te desejo bem só E que tenha o amor à memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor A maré deixa ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema A maré deixa ir Morei dentro no fundo do poço Só Deus sabe do meu sufoco Que eu pedi pra te esquecer Achei Tava até ficando louco Não fiz besteira Foi por pouco E inventei sem você Só que apaixonado não pensa Pra amar por dois é doença É sofrer dobrado É sofrer dobrado Desgosto ao quadrado Não compensa Teve tanto tempo pra se arrepender Que justo agora que esquecer Que justo agora que esqueci você Saber que se arrepender Sabe o que você faz dessa saudade sua E continua E continua Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender E justo agora que esquecer E você E você Você vem com esse papo de saudade sua E continua Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender Teve tanto tempo pra se arrepender E você vem com esse papo de saudade sua Vem continuar Fala Jesus Produções Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Se você não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado Demais não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço tentar mais uma vez Amor me faça esse favor Amor me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz 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 Investe em mim Aposta tudo em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu passei o bicrão Seu agraúdo A nossa louvação Eu prometo te fazer feliz 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 Eu prometo, meu amor Vamos, Jesus Produções Vem para te enganar Para a gente se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá pingando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá pingando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Esse teu namoro tá pingando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego E esse teu namoro tá pingando feio E esse teu namoro tá pingando feio Já logo esse sujeito Vem, volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama